Vou declamar um poema escrito por Pedro Bandeira intitulado Hábitos Infelizes. É um erro usar pornografia, conversar colocando palavrões, dar tapinhas de leve ou cutucões, ter preguiça até de dar bom dia, responder ao irmão com ironia, perguntar coisa tola a um qualquer, discutir sem pensar com quem vier, aguardar honrarias e coroas, são costumes e hábitos que as pessoas poderão corrigir quando quiser. Falar alto demais é muito feio, querer que as pessoas sejam iguais, julgar os problemas sexuais de quem vive e convive em nosso meio. Não querer respeitar direito alheio, fixar cicatrizes de alguém, invejar a fortuna de quem tem, detratar de quem vai em nossa frente, são costumes e hábitos que a gente só pratica porque não pensa bem. não querer aceitar o sofrimento, a maldade, a crítica e a injúria, lamentar prejuízos com penúria e o apoio pedir sem pagamento, escavar um passado pardacento, esconder o sorriso e a alegria, ao ausente tratar com zombaria, não saber perdoar quem lhe abusa, são costumes e hábitos que quem usa, se pensasse com calma deixaria. esnobar quem possui conhecimento, exibir competência onde não cabe, penetrar num assunto que não sabe, machucar de um amigo o sentimento, irritar-se e brigar todo momento, para quem fala de amor, não justifica, adular o governo e gente rica, desmentir as crianças e juízes, são costumes e hábitos infelizes que o homem que pensa não pratica, desprezar a leitura e a limpeza, protestar o valor dos inimigos, endeusar as ideias dos amigos, blasfemar de quem vive na pobreza, destruir o poder da natureza, macular a justiça do país, desdizer a verdade de quem diz, querer ser o melhor da sua classe, esses hábitos, se o homem não usasse, nosso mundo seria mais feliz.